Nós já falamos várias e várias vezes aqui no canal sobre alfabeto fonético, eu já ensinei alguns detalhes pra você, eu já mostrei escritas com alfabeto fonético, porém eu já prometi que eu iria trazer uma explicação mais a fundo sobre como funciona o alfabeto fonético. Enfim, chegou o dia. Vamos falar sobre o alfabeto fonético, porém não ele inteiro, senão o vídeo ficaria enorme, ficaria muito chato, mas vamos falar sobre o som das vogais. E eu vou esmiuçar isso já já, mas vamos falar sobre todos os sons possíveis de vogal que a gente utiliza no inglês, principalmente no inglês britânico. Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânico, o maior canal de inglês britânico do Brasil, pega lápis, caderno e borracha pra anotar os exemplos, e praticar também a tua pronúncia. Vamos lá? Então, bora pro vídeo. Muito bem. Então, olha só. Primeira coisa importante que a gente tem que falar sobre o ensino de vogais no inglês britânico. Deixa eu até voltar aqui a minha tela e falar uma coisa pra você. Durante algum tempo, na verdade, algum tempo não, algumas semanas, eu respondi a algumas pessoas com relação, a uma pessoa em especial, com relação à separação silábica no inglês. O que não existe. Não há separação silábica, não do jeito que nós conhecemos. A separação é feita de outra forma. E, claro, a pessoa não conseguiu entender, até porém em outras questões. Mas esses comentários dessa pessoa me fizeram refletir que foi onde eu criei esse vídeo aqui pra você. E é importante que a gente já entenda de agora. Inglês e português são coisas completamente diferentes. Ok. Inventou a roda o outro agora. Poxa, você tá falando um negócio que eu já sei. Será? Será que você sabe? Ou você sabe, tipo, daqui pra fora? Você, tipo, entende intelectualmente de que eles são duas coisas diferentes, mas na hora de aplicar, não. Você aplica o português. Você aplica o português. Então eu pensei nesse vídeo pra quê? Pra que, primeiro de tudo, a gente separe isso na nossa cabeça. Pensando nisso, em português nós temos cinco vogais escritas. E sete vogais faladas. Ah, mas como é que é isso? Porque vogal escrita, você independe do acento. Porque ela tá lá escrita. É uma letra, ela tá escrita. Independe se eu tenho um acento agudo ou grave. ou se eu tenho um acento circunflexo. Não importa. Ou seja, eu tenho as cinco vogais do alfabeto. A, E, I, O, U. Aí não importa se o E é com um acento agudo ou circunflexo, se o O é com um acento agudo ou circunflexo, se o I tem acento agudo, se o U tem acento agudo, se tem trema. Não importa. São essas cinco. Mas pra falar, sim, eu tenho A, E, E, I, O, U. Vogais puras. Vogais. Isso funciona em português. Em inglês, a coisa muda de figura. Por quê? Olha isso. Primeiro som vocálico que eu quero falar com você. I. Mas um I longo. É um som alto e tenso, com a língua elevada na frente da boca. É um som longo e claro. Ou seja, ele não é mascarado por nada. É um som de I puro. É como o som do I no português. Porém, ele é longo. Veja que ele tem aquele símbolo, que eu já falei em alguns vídeos pra trás, de extensão da duração do som. Então, exemplos destes caracteres aqui, em palavras. Perceba que eu tenho uma parte dessas palavras onde eu tenho vogais duplas. se, meet, people, easy. E eu tenho police, ski, machine e complete, que são vogais simples. Ou seja, este som, ele é exclusivo de vogais duplas? Não. Não. Ah, mas aí como é que eu vou saber? Vai usar as palavras e memorizar. da mesma forma que nós memorizamos a conjugação verbal do português. Que pra mim, junto com o francês, é uma das mais chatas do mundo de aprender. Na minha opinião. Então, esse é o I longo. Aí, deixa eu passar pro lado aqui. Eu tenho o I curto. O short I. É um som curto, mais relaxado. E com a língua um pouco mais baixa do que o I longo. Aí você fala assim, mas aí o outro som de I não vai ser igual? Não. Porque esse som aqui, ele não é um I. I é esse aqui. Esse é I. Esse é uma mistura dos sons I e E do português. Minha recomendação. Faça a intenção de falar I, porém fale E. Por exemplo, Vamos fazer só uma pausa pra eu fazer uma coisa que foi a recomendação de uma inscrita. De que eu colocasse, de que eu desse a tradução dessas coisas. Se. Vamos voltar aqui rapidão. Se. Verbo. Ver. Meet. Verbo. Reunir. Ou, verbo. Encontrar. Como pela primeira vez. Tea. Chá. Sheep. É a ovelha. Machine. Máquina. People. Pessoas. No plural. Police. Polícia. Complete. Completo. Ou o verbo. Completar. Easy. Fácil E ski É o ski Do mesmo nome que veio Do português Jaui, curto Sit, verbo sentar Bit Pode ser duas coisas Uma unidade de medida da informática É uma parte De um byte Um byte é dividido em 1024 bits O pessoal tem e me corrija Se eu estiver errado Mas acho que é isso E o outro é um pouco Bit Just a bit Então só um pouquinho Pin Pode ser um pino Com um pino de boliche Como pode ser um pequeno Alfinete que você coloca Para marcar alguma coisa Win Vitória É o que eu quero que esse canal fique Grande Fish Peixe Ou peixes Ele vale para os dois Hip Quadril Nosso quadril Não é o bumbum O bumbum é outro nome É o quadril A região pélvica todinha Tip Pode ser duas coisas Uma dica Eu dou diversos tips aqui no canal para você Ou uma corjeta Ou uma gorjeta Certo? Kid Outra palavra que também tem dois significados Primeiro é criança Em inglês informal Em inglês de rua Do dia a dia Kid É criança Ou filho Criança Filho E também é o filhote da cabra O cabrito Filhote do bode da cabra É um kid E Miss Miss pode ser algumas coisas Primeiro Verbo to miss Que é o verbo perder Não perder algo que é seu Ai eu perdi minha carteira Esse é um outro verbo Miss é do tipo Eu perdi um ônibus Perder algo que você precisa fazer Ou que você precisa encontrar Ai eu perdi a data da minha prova É o verbo to miss Ou também Pronome de tratamento Senhorita Ok? Bom Já vimos o i longo Já vimos o i curto O i longo tem um som do i do português Longo O i curto ele tem uma mistura de i com e No português Vamos para o próximo Que é o e Que na verdade ele é o e Esse aqui Tá? Que ele chama de Close, mid, front and rounded Então é uma Um som intermediário Entre o i e o e Com a língua em uma posição intermediária O ato entre o i e o e Na verdade ele acaba dizendo Ei Ei Tá? Ou por exemplo Mate 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 É uma gíria É uma expressão Do dia a dia Que é o O cara Humano O parceiro O gente boa O amigo Né? Pode ser Uma outra Um sinônimo de friend Também Né? I'm going out with my mates Né? Eu vou sair com meus amigos Aí tem o Great Que é algo grande Algo ótimo Pode ser utilizado Nas duas situações Dei O dia Sei O verbo Dizer Name Nome Eu sou o único que associou a música da Beyoncé Não, né? Tá bom Na verdade é a Beyoncé Destiny Child E Made Made Assim como Make Com K Make Presente O verbo Fazer no sentido de criar algo que não existe Made Passado Do verbo To make Play Verbo brincar Jogar Tocar Algum instrumento Atuar em algum lugar Enfim Break Verbo quebrar Steak Bife E Eight Número Oito Certo? Quem tiver dúvida Por favor Deixa Deixa nos comentários Que eu respondo Tá bom? Vamos lá Próximo É o E O E Que é o nosso E com acento agudo Som aberto com a língua baixa na frente da boca É o som do E no português Por exemplo Bad Ten A gente costuma dizer Ten com Ten Ten Fechado Não Ten Ten É a letra E mesmo Vamos quebrar alguns paradigmas aqui Tá? Então Bad Cama Ten Número 10 Get Um dos verbos com o maior número de significados do inglês Então pode ser pegar Tomar Pode ser Um monte de coisa Get Pet Pet Geralmente associado ao animal de estimação Egg Ovo Pen Caneta Yes Sim Met Passado do verbo to meet 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 com aquele primeiro I Que a gente viu Meet Verbo em se encontrar ou se reunir Seu passado Met Wet Quer dizer molhado E red A cor vermelha Ok? Próximo Esse é legal Esse É Durante muitos anos da minha carreira como professor Eu fui Eu sofri bullying Dos colegas de trabalho Porque eu uso este som Ao invés Do Ei Por exemplo Em algumas situações Tá? Nesse caso Não Nesse No caso desses exemplos Não Mas tem uma palavra Por exemplo Que eu já fui zoado por ela Tá? Que esse aqui É o A Curto E esse aqui é utilizado Bastante no Reino Unido Bastante no inglês britânico Por quê? Som aberto Com a língua ainda mais baixa Do que o E É um som mais aberto E relaxado É uma mistura De E Com o som do A Do português Ele não é o A Mas ele é um A Com E Por exemplo Aqui a gente aprendeu Que se fala Cat Mas não é cat Não no inglês britânico É cat Cat Você vai abrir a boca Com um A E falar É Cat É diferente de cat Aí Cat Gato Fat Fat Tem duas conotações Gordura Que é Ok Gordura da carne Gordura visceral Gordura do corpo E Chamar alguém de gordo E Chamar alguém de fat É ofensivo Por gentileza Não faça Aprenda Entenda que existe Mas não faça isso Porque é ofensivo E a gente não quer A gentileza É bom E todo mundo gosta Aí em seguida Hat Hat Chapéu Man Man Homem Bad Ruim Cap 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 é um boné Não é uma capa Capa tem outro nome E até não é A É A Cape Cap Boné Bag Bag Bolsa Ou Mala Mapa Plan Plano E trap Trap Não é trapo Trap é armadilha Tá Você monta uma armadilha pra alguém You're creating a trap To someone Or something Maybe Em seguida Ah Olha que legal Esse é o Short U Que na verdade Ele tem o som do A Em português A É o A com acento Circunflexo Por exemplo B B Que é o Mas Mas no sentido De contrariedade Não é de sentido De adição Mais É uma coisa Mas É outra Então esse é o Mas No sentido de Porém Contudo Todavia Entretanto Cut Cut É um verbo Cortar Cortar De separar Uma coisa Da outra Em seguida Fun Fun É diversão Diversão Up Up Preposição Pra cima Na verdade É preposição De movimento Eu não sei Aí em seguida Cop Cop É Xícara Eu sei que alguém aí gritou Copo Não é não É xícara Run Run verbo Correr Shut 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 O verbo Fechar Ah mas não é o outro lá Close É também Shut Aí temos Come Verbo Vir Some Quer dizer Algum Alguma Alguns Ou algumas Depende do que vem depois E por último Love Love Ah mas eu aprendi que é love Temos dois problemas Primeiro que não é o E que não tem esse i no final A gente já conversou sobre isso no canal Palavras terminadas em e Como essas três últimas A gente não pronuncia o e Certo? Então love Então esse é o short Short E Que vira Na pronúncia Aí temos o Long A Ops Peraí Corta isso pra mim por favor Christian Ah tá Não 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 Tudo bem Voltando Vou fazer só Vou fazer só a transição Então Seguindo Aqui temos o Long A Esse sim Esse é aquele Atípico britânico Que todo mundo Faz bullying Todo mundo faz Assim Por anos Eu ouvi Isso Ouvi Piadinha Não necessariamente Pra ofender Era só Realmente pra Pra fazer bullying mesmo Mas Não que eu esteja Normalizando o bullying Tá Bullying é errado Em qualquer instância Em qualquer forma Mas Como geralmente Eu era o único professor Que utilizava o inglês britânico Na escola Eu sempre Ouvia piadinhas Com relação a este som Por quê? Esse é um A Longo Som do A Mesmo Abertos Ainda com acento Acento agudo Ele é aberto Então a gente vai falar Cá Cá E por conta Dessa regra De que R em final de palavra R Seguido de vogal Especialmente em final de palavra Ele não é pronunciado Eu ouvia bastante Gracinha Com relação a isso Enfim Então Cá É o carro Fá É longe Ou distante Fáda Fáda É pai Pá É o parque Arm É o braço Heart O coração Dark Dark Escuro Star Estrela Calm Calm Olha que legal Eu tenho um L aqui Mas eu não pronuncio ele inteiramente Ele é só um detalhezinho Calm Ele é super leve Não é calm Porque não existe amenização em inglês Preste atenção nisso na tua pronúncia Tá bom Então calm E por último Calm Claro É calmo Calma Acalmar-se To calm E barn Barn Que é celeiro Aquele local da fazenda Que geralmente colocam animais de pequeno porte Etc Tá Seguindo Olha que legal Esse é um A Vou botar assim um A diferentão Por quê Na verdade ele não é um A Ele é um A Uma Forma do O Com acento A Como assim Olha só Primeira palavra aqui Caught É o passado e o participio do verbo to catch Que é o verbo pegar Ou Não é aprisionar Aprisionar é outra coisa Capturar Tá Então pegar ou capturar Verbo to catch No passado Ou no participio Caught E Essa aqui é legal Thought Thought Que é o passado do verbo to think Que é pensar Ou seja Passado e participio do verbo to think Thought Aqui Law Law Sim Anota aí L e O Acento agudo Law Você não vai errar Acredite Law quer dizer Lei Ou O direito Ou a Vamos dizer assim A matéria A Não é a matéria Mas a O estudo Das leis Se chama Law Floor 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 Piso Door Porta War Guerra Mó Mais Esse sim A gente vê o but Que é o mas E esse Mó É o mais De adição For Número Quatro Bó É Entediar-se Verbo Entediar-se E Cor É Cor Tem duas Conotações Percebam Percebam que eu disse Conotação E não Tradução Porque É muito mais voltado Para um contexto Do que para qualquer outra coisa Cor Ele é conectado Ao centro Sempre que é cor É centro Então vai ser o centro De algum lugar Ou o centro De alguma pessoa Você pode aplicar Cor Por exemplo Para o planeta Então o cor Do planeta É onde? Aquele centro Lá onde estão Tentando estudar E chegar Para entender Como é que funciona Pode usar cor No corpo humano Que se usa muito Por exemplo Quando você vai Em academia Ou você faz Alguma Atividade física Que exija Muito movimento Do teu corpo E fala para você Você tem que manter O teu cor Na verdade Se fala aqui Core Né Voltando a questão Da pronúncia do é Que ele não existe Mas ok Mas o teu cor Tem que estar muito forte Para poder sustentar O seu corpo Estou dando um exemplo E se usa essa palavra Cor Já em português Tá Então é no centro Ah mas onde é que fica O cor no nosso No centro do corpo É geralmente Na região do plexo Do plexo Acho que é o plexo solar Não tenho certeza É o plexo logo Junto ao umbigo Ali é o nosso cor Tá bom Um pouquinho abaixo Em seguida O short You Então O Curto Que na verdade Ele não é um O Ele tem um som de O O Olha que legal Som de O É um som curto Arredondado Com os lábios Arredondados O Por exemplo Book Ah mas peraí Eu aprendi Como sendo Book Eu sei que você Aprendeu como Book Só que temos Dois problemas Primeiro que não é Book Porque não tem I nessa palavra E depois Que esses dois Os aqui Ele tem som De O Então Book Book Que é livro Que é o verbo Colocar Ou introduzir Good Good Bom Look Look Olhar Ou olhe Push Push Verbo Empurrar Falso cognato Não é puxar Pull Perceba que eu tenho Dois L's Ele não é Pull Pull É outra coisa É piscina É piscina A gente deve chegar Chegar nesse som já já Então nesse caso Pull Eu faço o L Como sendo L mesmo Pull Que é o verbo Puxar Puxar Fall Fall Mesma coisa de Pull Full Cheio Ou completo Would 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 Madeira Could Could Que é um model verb Que quer É um model verb De possibilidade Permissão E probabilidade Mais referente A coisas Já passadas Eu posso entendê-lo Como podia Ou poderia E por último Should 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 É um outro model verb Porém esse De aconselhamento Ok Se tiver dúvida Novamente Deixa no comentário Por favor E nossa Última Vogal Nosso último som de vogal Que é o U Longo Esse sim Tem som de U Esse sim Tem som de U Que é um som alto Arredondado Com os lábios Muito arredondados Então U Mesmo É um som largo Longo E tenso Que é como seria O som do U Com acento agudo No português Por exemplo But But Que é a bota To To Neste caso Pode ser O adverbio de intensidade To Que é A gente adiciona Um algo excessivo No que vem depois Não dá pra traduzir Com uma palavra Ou ele é Ele quer dizer Também Certo Só que esse também No final Da frase Sempre Moon Moon Lua Soon Logo Rule Pode ser Regra Ou To To Rule Comandar Olha que legal Rule pode ser uma regra Uma regra que você determina pra alguma coisa Mas se você usa como verbo To rule Quer dizer Comandar Ou seja Quem faz as regras Blue Blue Cor azul Food Comida School Escola Who Pronome interrogativo Quem E shoe Sapato Bom Esses foram os 10 São 10 Sons vocálicos Que nós temos no inglês O que nós vamos fazer agora Você vai pegar tudo isso que eu falei Eu sei que é bastante coisa Tá Minha sugestão é que você volte pro começo do vídeo Veja ele novamente Em partes Você pause Por cada Para em cada uma das 10 estações Vamos colocar assim E você exercite estes sons Tá E não precisa se sentir frustrado Se sentir frustrada Porque de uma primeira Num primeiro momento Você não conseguiu executar Da forma que eu tô fazendo Eu tenho anos e anos e anos e anos de prática Então A palavra chave aqui é Praticar Pratique bastante Que você vai chegar No mesmo nível que eu E vai me passar com certeza Tá bom Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou Deixa um like aqui em algum lugar Já se inscreve no canal Caso não seja inscrito Quer poder falar comigo E tirar suas dúvidas Diretamente comigo Mas não consegue ter aula comigo Gente Botão seja membro Clica ali Tem um valorzinho pequeno Bem simbólico Mas você entra num grupo fechado No whatsapp Onde você fala comigo diretamente E você pode tirar tua dúvida Diretamente comigo Olha que legal Então Pra você que ainda tá aguardando Pra ter aula E ainda não consegue Poxa Grupinho do whatsapp Vai lá Que a gente conversa Tá bom E sou eu mesmo que respondo Não tem ninguém da minha equipe No grupo Beleza Então Muito muito obrigado Por você ouvir Eu vejo você na próxima aula Ou em qualquer outro vídeo Valeu Um abraço Tamo junto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto